Interrompemos este momento a nossa programação para dar prosseguimento às atividades ao vivo do Parlamento Mineiro. Acaba de ser aberta a reunião de plenário. O deputado Agostinho Patrúzio está conduzindo os trabalhos e pediu ao deputado Carlos Soares que faça a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar. O presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior, Itadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Erlen Santiago, deputada Ana Paula Sequeira, deputado André Quintão, deputada Andréa de Jesus, deputados Arnaldo Silva, Bartô, deputada Beatriz Sequeira, deputado Bernardo Mucida, Betinho Pinto Coelho, Braulio Brás, Carlos Pimenta, Celinho de Cintrocel, Charles Santos, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, Dorgão Andrada, doutor Paulo, Duarte Bechira, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glarcon Franco, Guilherme da Cunha, Elita Arquino, Inácio Franco, deputada Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genaro, deputada Leninha e os deputados Léo Portela, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Wendel Mesquita, sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Ulisses Gomes e Virgílio Guimarães. A deputada Leninha, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Deputado Charles Santos, primeiro secretário à DOC, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei nº 3.525, a 3.527 e 3.530 de 2022. Os requerimentos nº 10.481, 10.485, 10.487 a 10.493, 10.495 a 10.505, 10.508, 10.510 a 10.513 e 10.518, todos de 2022. E comunicações das deputadas Leninha, Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Beatriz Siqueira, Celise Laviola, Delegada Sheila, Ione Pinheiro, Laura Serrano e Rosângela Reis e da deputada Leninha. Profere discurso à deputada Leninha. E não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único, do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 10.484, 10.487, 10.497, 10.499 a 10.505 e 10.508 de 2022. E da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas deputadas Leninha, Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Beatriz Siqueira, Celise Laviola, Delegada Sheila, Ione Pinheiro, Laura Serrano e Rosângela Reis, indicando a deputada Leninha como líder da bancada feminina e pela deputada Leninha, indicando as deputadas Delegada Sheila e Laura Serrano como vice-líderes da referida bancada. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos de nº 9.264, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, 9.269, 9.287, 9.288, 9.293 e 9.329, de 2021, este na forma do substitutivo nº 1, 9.334, 9.504, 9.577 e 9.593, de 2021. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 24, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. É esta a ata, senhor presidente e novos colegas. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. A presidência esclarece que essa reunião será realizada nos termos da deliberação da mesa, nº 2.781, de 2022, e do regimento interno, observando-se as seguintes diretrizes. O acesso à plataforma Zoom se dará pelo aplicativo do Cileges. As deputadas e os deputados devem usar exclusivamente a plataforma Cileges para registro de presença, inclusive para recomposição de quórum. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno. Para tanto, devem se inscrever pela plataforma Cileges, na aba Reuniões, barra Plenário. Não é admitido a parte no encaminhamento de votação, nos termos do inciso 3 do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 162 do regimento interno. A matéria será submetida à votação pela plataforma Cileges. Os pareceres de redação final serão também submetidos à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges, em uma única chamada. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do regimento interno, devendo se inscrever exclusivamente na plataforma Cileges. Para aguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se inscrever também pela plataforma Cileges, também na aba Reuniões, barra Plenário. Será cancelada a inscrição do deputado, que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o parlamentar deverá se inscrever novamente, se ainda desejar fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará a palavra ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento esteja sendo feito. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante da pauta. Votação em turno único do projeto de resolução nº 166, de 2022, da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública nos municípios de Uberaba, Araxá, Caeté, Carrancas, Cristiano Ottoni, Itabirito, Lagoa Dourado, Pirajuba, Santa Luzia e São Tiago, decorrentes da pandemia de Covid-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, passou o projeto a tramitar em turno único, nos termos da deliberação nº 2.781, de 2022. Nos termos do inciso 4 do artigo 3º da referida deliberação, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Cássio Soares, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, seu presidente. Com a palavra, o relator deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de resolução nº 166, de 2022. Os prefeitos dos municípios de Araxá, Caeté, Carrancas, Cristiano Ottoni, Itabirito, Lagoa Dourada, Pirajuba, Santa Luzia, São Tiago e Uberaba enviaram atos normativos que prorrogam o estado de calamidade pública nos respectivos municípios em razão da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Distribuída a matéria à mesa da Assembleia, para parecer, nos termos da decisão da mesa de 9 de fevereiro de 2021, esta concluiu pela prorrogação do estado de calamidade pública nos referidos municípios por meio de projeto de resolução em epígrafe, publicado no diário, na edição do Diário do Legislativo, em 16 de fevereiro de 2022, o projeto foi considerado de caráter urgente e incluído na ordem do dia para deliberação em turno único nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa, nº 2.781, de 27 de janeiro de 2022. Cabe agora a este relator, designado em plenário pelo presidente, emitir parecer sobre a proposição e respectivas emendas nos termos do artigo 3º da mesma deliberação da mesa. Os prefeitos dos municípios de Araxá, Caeteca, Arrancas, Cristiano Ottoni, Itabirito, Lagoa Dourada, Pirajuba, Santa Luzia, São Tiago e Uberaba, que já tiveram reconhecidas por resoluções deste Parlamento, suas declarações de estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, solicitaram a ratificação dos atos normativos municipais que o prorrogam. Inicialmente, cabe observar que o projeto de resolução é um instrumento legislativo adequado para, conforme o artigo 194 do Regimento Interno desta Casa, regular matéria de competência privativa da Assembleia, como é o caso do reconhecimento do estado de calamidade pública, bem como de sua prorrogação para fingir incidência do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A propósito, a apreciação deste Parlamento está restrita à finalidade prevista no referido artigo. Trata-se de medida necessária em face da persistência do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, uma vez que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a população. O Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, em seu artigo 2º, inciso 4º, conceitua a calamidade pública como uma situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público doente atingido. Agora, em razão da proliferação da variante Ômicron, que tem se mostrado mais infecciosa e levando novamente os indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial, subsiste a necessidade de adoção ou manutenção de medidas emergenciais no enfrentamento da pandemia, apesar do avanço na vacinação de grande parcela da população. Cabe destacar que cidades polo do Estado, como é o caso do município de Uberaba, são especialmente afetadas pelos impactos sociais e econômicos causados pela pandemia, sobretudo em razão da maior circulação e concentração de pessoas e atividades comerciais e industriais. Contudo, o combate à pandemia de Covid-19 no território mineiro depende da atuação de todos os municípios, cujas contas públicas se encontram comprometidas em razão da diminuição do nível da atividade econômica. Diante da permanência dos efeitos da pandemia, todo o Estado e das circunstâncias fáticas em que os municípios se encontram, tanto no que tange à saúde pública, quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, não restam dúvidas da necessidade de se manter o reconhecimento da pandemia de Covid-19 como uma situação anormal e calamitosa. Entretanto, considerando o avanço da vacinação e o aprimoramento das medidas de prevenção e controle da doença, e tendo em vista o caráter excepcional da calamidade pública, prevista no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, parece-nos prudente restringir o referido reconhecimento até 31 de março de 2022, sem prejuízo, evidentemente, da possibilidade de novas prorrogações no futuro, caso a necessidade seja considerada. Portanto, entendemos pertinente e necessário reconhecer até 31 de março de 2022 o estado de calamidade pública decretada pelo município de Uberaba e pelos demais municípios mencionados no relatório deste parecer, com vistas a viabilizar que os poderes executivos locais aloquem maior volume de recursos para o enfrentamento da crise. Sendo assim, a nossa conclusão, diante do exposto, é pela aprovação do projeto de resolução número 166 de 2022, em turno único, na forma apresentada. Senhor presidente, colegas, deputados e deputadas, é ao parecer. Agradeço muito ao deputado Cássio Soares pelo brilhante parecer. E vamos agora passar ao processo de votação, para tanto solicito às deputadas, deputados, que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação. Vamos votar o projeto de resolução 166 de 2022 da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública nos municípios de Uberaba, Araxá, Caiteca, Arrancas, Cristianotone, Itabirito, Lagoa Dourado, Pirajuba, Santa Luzia e São Tiago. A presidência, portanto, vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o projeto. Em votação. Os parlamentares votam neste momento um pedido de prorrogação até o dia 31 de março de 2022 do estado de calamidade pública em 10 municípios mineiros em decorrência da pandemia de Covid-19. São eles Uberaba, Araxá, Caiteca, Arrancas, Cristianotone, Itabirito, Lagoa Dourada, Pirajuba, Santa Luzia e São Tiago. Este vale lembrar que essas proposições relacionadas ao enfrentamento da pandemia, como este pedido de prorrogação, eles são apreciados em turno único e foram considerados pelo Colégio de Líderes de urgência. Então o Colégio de Líderes pediu que fosse apreciado como regime de urgência. Os deputados acessam a plataforma do silêncio. Estamos em processo de votação. Há 55 deputados presentes. Lembrando que precisamos de 39 votando sim para aprovar e 26 para as discussões acontecerem em plenário. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Para apreciar esse pedido de prorrogação de calamidade pública em 10 municípios mineiros, foi designado em plenário o deputado Cássio Soares, que emitiu o parecer. O decreto de calamidade pública permite às prefeituras estabelecer medidas emergenciais, como a determinação de quarentena, fechamento de rodovias, instituição de barreiras sanitárias e a contratação de pessoal. Portanto, para que os municípios sejam liberados das restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, portanto, esse reconhecimento amplia a autonomia financeira e administrativa das prefeituras com a suspensão dos prazos e limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrando que essa prorrogação é até o dia 31 de março de 2022 e pode ser prorrogada com autorização do plenário. votaram, sim, 39 senhoras e senhores deputados, mais o voto do deputado Douglas Melo, 40 votos, sim, votaram, não, três senhoras e senhores deputados, um deputado votou em branco, portanto, está aprovado o projeto de resolução número 166 de 2022. Paraçamos aos pareceres de redação final, solicito às deputadas que aguardem agora a votação do parecer de redação final. A presidência designa relator, deputado Cássio Soares, para emitir o parecer de redação final do projeto de resolução número 166 de 2022 e indaga de vossa excelência se está em condições. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator Cássio Soares. Senhor presidente, eu opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. A presidência vai submeter o parecer de redação final do projeto de resolução número 166 de 2022 à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Em votação. Fortas, deputadas, deputados, teremos uma única chamada de votação, portanto, solicito a todos que façam a votação, faremos somente uma única chamada de votação para a votação do parecer de redação final do projeto de resolução 166 de 2022. Portanto, os parlamentares analisam a votação de redação final deste projeto que prorroga até 31 de março de 2022 a calamidade pública em 10 municípios mineiros, Uberá, Barachá, Caiteca, Arrancas, Cristiano Ottoni, Itabirito, Lagoa Dourada, Pirajuba, Santa Luzia e São Tiago, para que possam tomar medidas emergenciais em relação à pandemia. Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, um voto em branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução nº 166 de 2022. Com a palavra para declaração de voto pelo prazo de cinco minutos, deputado Bartô. Bom dia, presidente, você me ouve? Sim, por favor, deputado Bartô, com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia a todos aí no plenário. Aqui, mais uma vez, o deputado vota contra esses projetos de calamidade pública. Venho enfatizando mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez, mais uma vez, o mesmo argumento que eu venho votando contra desde o começo do ano passado. Precisamos tornar normalidade a situação que encontramos. A pandemia hoje já está sob controle. A gente vê aí que as vacinas já controlaram o número de mortes. a vida já está normal e a questão da calamidade pública implica em várias questões aí que afrouxam a questão da responsabilidade fiscal. Assim, eu insisto que a gente volte a questão para a normalidade e que sigamos a vida normal. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bartô. Pela declaração de voto, não há mais oradores inscritos. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Se acompanhou, portanto, o presidente Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, o deputado Cássio Soares.